A todos, vamos dar início a nossa 22ª reunião público-coordinária da diretoria. Temos o coro por horas de três diretores, o doutor André deve estar chegando aí, o doutor Jurosa está em viagem a serviço, mas temos também, portanto, um coro hábito a deliberar. Temos a ata da 20ª reunião para aprovação, dá-lhe os diretores, se tem alguma observação. Não temo, considero aprovada a ata da 21ª reunião público-coordinária da diretoria. Solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que os itens 29 e 30 foram retirados de pauta. Informo também que serão chamados os itens, dando preferência aos itens de 1 a 18, sendo que os itens 1, 5 e 8, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 9 e 13 serão chamados em bloco. Então, passo a chamar o primeiro bloco, que são dos itens 1, 5 e 8. Então, trata-se do reajuste tarifaranual da Hidropan, Hidroelétrica Panambi SA, Muxfeld, Marim e Companhia Limitada, Eletrocar, Centrais Elétricas Rasinho, todos a vigorar a partir do dia 29 de junho de 2015. Esse é o grupo 2. Não, desculpa, esse é o segundo grupo. Então, o primeiro grupo aqui, que são dos itens 1, 5 e 8. Então, são os processos 48.500, 52, 22, 2014, 18, 52, 17, 2014, 13, 52, 32, 2014, 53. Então, reajuste tarifaranual de 2015, das distribuidoras cooperativas de distribuição de energia Teutônia, Companhia Força e Luz do Oeste, Companhia de Distribuição de Energia, a vigorar, respectivamente, a partir dos dias 26, 29 e 30 de junho de 2015. Os três processos desse primeiro bloco são relatados pelo diretor José de Rosa, mas serão lidos pelo diretor Reive. Bom dia a todos. O voto completo está sendo divulgado na página da ANEL, mas o que nós vamos fazer agora é um resumo dos itens 1, 5 e 8, também, do voto do doutor Juroso, também, quando eu for fazer a leitura dos nossos três itens, também vamos fazer um resumo, para que a gente possa não ser repetitivo na leitura desses votos. Trata-se do reajuste tarifário anual de três distribuidoras, a saber, CERTEL, CFLO, CRELUISD, a vigorar, respectivamente, a partir de 26, 29 e 30 de junho de 2015. E no quadro abaixo, apresenta as informações sobre a distribuidora, sobre a instrução promovida pela superintendência de gestão tarifária, SGT. E aí nós colocamos os principais dados, que é um resumo da leitura feita anteriormente. Primeiro, identificamos as empresas, a SEDE, a CERTEL em Teotônio, Rio Grande do Sul, a CFLO em Guarapava, Paraná, CRELUISD em Pinhal, Rio Grande do Sul, a CERTEL com aproximadamente 58 mil unidades consumidoras, a CFLO com 55,6, a CRELUIS com 22, a receita aproximada da CERTEL 90 milhões, da CFLO 89,9, CRELUIS 30 milhões, o reajuste médio verificado em 2014, a CERTEL negativo de 7,15, a CFLO de 32,38, a CRELUIS de 10,33% e, no caso da CERTEL, a principal supridora é a SESU, da CFLO a COPEL e da CRELUIS D a RGE. Os processos já foram citados, os itens da RPO é o 1, no caso da CERTEL, 5, CFLO e CRELUIS 8. Cada uma dessas distribuidoras tiveram nota técnica específica de SGT, no caso da CERTEL, a nota técnica é 143, no caso da CFLO a nota técnica é 153 e CRELUIS D a nota técnica é 144, de 2015 é o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta que dos itens 1 a 13 são os processos de reajuste tarifários. O fundamento legal está no artigo 29, inciso 5 da lei 8987, combinado com o artigo 3º, inciso 18 da lei 9.427 e a cláusula 7 dos contratos de permissão. Procuradoria examinou as minutas de resoluções homilogatórias sobre aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada por diretoria. Os reajustes tarifários em aprovação compreendem, no caso da CERTEL, o índice econômico de IRT de 37,83%, componente financeiro adicionado 1,72%, componente financeiro retirado menos 1,45%. Isso deu efeito percebido pelo consumidor, média de 38,10%, sendo 37,05% em alta tensão e 38,74% em baixa tensão. Quanto a CFLO, o índice econômico de IRT foi de 14,59%, com componente financeiro adicionado de 9,20%, componente financeiro retirado menos 7,24%. Isso dá um efeito médio percebido pelo consumidor, 16,54%, onde 19,02% refere-se a alta tensão e 14,75% a baixa tensão. Quanto a CRELUSD, o índice econômico foi de 25,07%, componente financeiro adicionado 0,31%, componente financeiro retirado menos 0,63%. Isso deu um efeito médio de 24,75%, onde 24,60% corresponde aos consumidores em alta tensão e 24,79% aos consumidores em baixa tensão. Aqui nós chamamos a atenção que a versão integral dos votos consta nos processos. Na tabela 2, detalha a participação em pontos percentuais dos principais componentes do IRT apresentado acima. Na participação da CERTEL foi de encargo setorial de 19,41%, energia comprada 13,16%, transporte 2,69%, o que corresponde na parcela A a 35,26%, parcela B a 2,87%, isso deu IRT 37,83%. No caso da CFLO, o encargo setorial correspondeu a 5,25%, energia comprada 6,02%, transporte 2,86%, e parcela A a 14,13%, parcela B a 0,46%, e isso deu IRT 0,14,59%. Quanto à CERTELUSD, o encargo setorial corresponde a 13,5%, energia comprada 1,71%, transporte 4,70%, corresponde à parcela A a 19,91%, parcela B a 5,16% e o IRT 25,07%. A parcela A foi, como observado, foi a mais influente na composição dos interajustes com destaque para os encargos setoriais, dentre os quais destaque a celebração da Cota de Desenvolvimento Econômico CDE para as duas permissionárias. Os gráficos a seguir, ou seja, o que foi decisivo aí nesses encargos setoriais foi a contribuição da parcela A, da CDE. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita da distribuidora, explicitando a proporção da fatura da energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento, da geração de compra de energia, da transmissão, da distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, de depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido e dos encargos setoriais de tributo. Então, o gráfico 1 nós apresentamos inicialmente a composição da receita da CERTEL Contributos, custo da transmissão 9.6, distribuição 29.5, custo da energia 26.1, encargos setoriais 14.7 e quando consideramos ICMS 17.9, PIS-CONFIN 2.2. No caso da CFLO, também apresentamos o gráfico aí com os custos de transmissão, energia, encargos setoriais de tributos e custos da distribuição. E no caso do gráfico 3, nós apresentamos a composição da receita da CERTELUZD, contributos, custo da transmissão 13.5, custo de energia 8.4, encargos setoriais 12.5 e custo da distribuição 52.6. Já os grafos 4 e 6 a 6 apresentam a evolução da tarifa B1, residencial da supermissionária, do período de 2012 a 2015, e da CFLO de 2007 a 2015, sendo essa trajetória comparada com a tarifa fixada em 2012 da permissionária e registrada pelo IPCA e pelo IGPM e, no caso da supermissionária, a tarifa da principal supridora. Então, quando nós analisamos o da CERTELUZD, percebemos que o da CERTELUZD tem uma trajetória inferior da trajetória do GPM e do IPCA e abaixo da sua principal supridora, que seria a S-SU. No caso da CFLO, nós estamos falando da tarifa B1 residencial, nós temos a tarifa B1, nesse caso específico, ela ultrapassa, nesse reajuste atual, a patamar de 553,35%, portanto superior à trajetória da variação do GPM e do IPCA. E quanto à evolução da CRELUZD, ela também se mantém no patamar um pouco acima da principal supridora RGE, mas bastante abaixo da trajetória do GPM e do IPCA. Com relação à subvenção da CDE, nós estamos definindo que a subvenção da CDE, no caso da CERTEL, CERTELUZD, seria no valor mensal de R$ 802.952,21, para a CFLO, de R$ 147.206,14, e no caso da CRELUZD, o valor a ser repassado pela Eletrobras seria de R$ 1556.408,65. Dentro do exposto do que consta nos processos R$ 48.500,005222,2014,18, o 5217,2014,13 e o 5232,2014,53, voto pela emissão de resoluções homologatórias conforme as minutas anexas a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas das permissionales cooperativas de distribuição de energia Teutônia, CERTELUZD, companhia Força e Luz do Oeste, CFLO, cooperativa de distribuição de energia CRELUZ, a vigorarem respectivamente a partir de 26, 29 e 30 de junho de 2015, que conduzem aos efeitos médios a serem percebidos pelos consumidores de 38,10%, 16,54% e 24,75%, respectivamente. Fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso de distribuição relativa ao suplemento da CERTELUZD, da CFLO e da CRELUZD, pela respectiva supridora. Fixar os valores das cotas anuais da Conta do Desenvolvimento Energético CDE e do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa. E homologar o valor mensal de recursos da Conta do Desenvolvimento Energético CDE, apresentado na tabela 3, a ser repassado pela Eletrobras, a CERTEL, a CFLO e a CRELUZD, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto do doutor Jurosa. Em discussão. Aqui é só destacando que trata-se de duas permissionárias e uma concessionária, no caso a concessionária Oeste. E este destaque é para comentar de que as permissionárias, na verdade, têm um índice de reajuste um pouco mais alto, porque elas não passaram pela revisão tarifária extraordinária. Portanto, aquele impacto dos encargos, especialmente a CDE, eles estão sendo repercutidos nesse processo tarifário, daí elas terem um percentual bem acima da média do que nós temos deliberado das concessionárias. mas, como os gráficos aí demonstram, elas têm uma tarifa que estão as duas permissionárias, no caso, bem abaixo da variação do IGPM e do IPCA, no caso da CERTEL, abaixo da própria supridora, que é a SSU, aliás, bem abaixo, e no caso da outra CERTEL, é um pouco acima da supridora, que é a RGE, mas é muito próximo. No caso da Oeste, aí ela ultrapassa, que é a variação do IGPM e do IPCA, mas como deliberamos na reunião anterior, isso foi muito influenciado pelo reajuste da COPEL, que a Oeste é suprida pela COPEL e, portanto, aquele grande aumento que teve na COPEL em função de incorporar o diferimento que foi feito lá em 2013, 2014, aí impactou o valor da energia elétrica que é suprida para a Oeste, daí também o próprio reajuste da Oeste, que é uma concessionária, tenha sido no mesmo patamar que foi lá a COCEL, que é outra suprida na reunião anterior, e da COPEL. Portanto, essas duas permissionárias, pouco acima do que tem sido os reajustes, vai se perceber se nas demais concessionárias que nós vamos deliberar, em função, então, dessa incorporação do efeito da CDE. E a Oeste em função de ser suprida pela COPEL, só esse destaque. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas das permissionárias cooperativas de distribuição de energia teotônia, CERTEL, também da companhia Força e Luz do Oeste, concessionária, CFLO, a cooperativa de distribuição de energia, CRELUS-D, a vigorarem, respectivamente, a partir dos dias 26, 29 e 30 de junho de 2015, esses reajustes que conduzem aos efeitos médios a serem percebidos pelos consumidores. No caso da CERTEL, de 38,10%, da CFLO, Companhia Força e Luz do Oeste, 16,54% e da CRELUS, 24,75%. Fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CERTEL, da CFLO e da CRELUS-D, pelas respectivas supridoras. Fixar os valores das cotas anuais da conta do desenvolvimento da energia de CDE e do Programa de Incentivação de Fontes Alternativas de Energia Elétrica, PROINFA, e também homologar o valor mensal de recurso da CDE, apresentado na tabela 3, a ser repassado pela Eletrobras para as respectivas concessionárias e permissionárias, CERTEL permissionária, CFLO concessionária, CERLUS-D, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.